Hum, infelizmente, o câncer de mama é uma das doenças que mais mata mulheres no Brasil e no mundo. Com atrizes, não é diferente. Muitas a gente perdeu e elas deixaram muitas saudades. Confira nesse vídeo oito atrizes famosas do Brasil e do mundo vítimas do câncer de mama. Mas curte, comenta, compartilha. Blog social começando. Oi gente, e aí, tudo bom? Vamos começar esse vídeo cheio de saudade com grandes atrizes do Brasil e do mundo que, infelizmente, partiram vítimas do câncer de mama. Mas que a gente pode relembrar com saudade, uma boa saudade, já que elas trabalharam muito e brilharam na TV e no cinema. Vamos começar por Ana Maria Nascimento, que faleceu em 2017, aos 65 anos. Sua estreia na TV foi em Nina, na TV Globo, em 1977. Ela fez várias outras novelas, como Salvador da Pátria, Tudo Nada, Jogo de Amor, Araponga, Engraçadinha. Seu último trabalho para a TV foi em 2003, no SBT, Jamais Te Esquecerei. Com certeza, uma das mais lindas atrizes da história da nossa TV brasileira. O câncer de mama também vitimou uma das maiores estrelas da história da TV brasileira. Dina Sfat, atriz super competente, faleceu jovem, aos 50 anos de idade, em 1989. Ela foi casada com o ator, diretor, Paulo Gustavo, com quem teve três filhas. Uma delas, à sua esquerda, a atriz Belkutner. Até hoje, muita gente lembra de sucessos que ela fez na TV. Sua estreia foi em 1966, na TV Tupi, na novela Ciúmes. Mas ela também fez os fantoches, fez caso especial, fez a primeira versão de Selva de Pedra, a primeira versão de Ossos do Barão, Fogo sobre a Terra, Gabriela, Saramandaia, O Astro. Muita coisa legal na TV brasileira. Seu último trabalho foi em 1988, na novela Bebe a Bordo. Quanta saudade. Saudade também de Kelly Preston, atriz. Ela que nasceu no Havaí e conquistou o coração dos Estados Unidos e do ator John Travolta. Faleceu em 2020, aos 57 anos. Mas com ou sem John Travolta, Kelly tem sua própria história. Contracenou com Ninguém Mais, Ninguém Menos que Kevin Costner. Fez um filme super legal dos anos 80, Irmãos Gêmeos, com Ninguém Mais, Ninguém Menos que Arnold Schwarzenegger. Ela fez vários outros filmes, como A Primeira Transa de Jonathan, A Admiradora Secreta e Por Aí Vai. Quando Kelly e John anunciaram a doença da atriz, houve uma certa comoção nos Estados Unidos e o mundo inteiro lamentou sua perda no início de 2020. Tem mais. Nessa lista tem a atriz brasileira. Muita gente lembra dela na novela Barriga de Aluguel. Mariane Ebert, pois é, ela se afastou da TV nos últimos anos, mas era sempre lembrada e muito querida pelo público. Faleceu aos 51 anos em 2021. Sua estreia na TV brasileira foi justamente em Barriga de Aluguel, quando deu vida a personagem Trica. Ela voltou em 1993 na novela Sonho Meu e deu vida a Irene. E em 1996 se despediu da TV num episódio do programa Você Decide. Tá lembrado? Ela participou do episódio A Volta. Mas até os 51 anos continuava linda como sempre e esse sorriso não vai ser esquecido fácil pelos brasileiros. Outro grande sorriso, mas que dessa vez vai ser lembrado por muito tempo pelos americanos, é da atriz Mary Puss, que faleceu aos 70 anos em 2021. Ela teve uma longa, longa carreira no cinema, na TV americana, fez coisas até fora dos Estados Unidos e infelizmente faleceu em 7 de agosto de 2021 em sua casa, vítima do câncer de mama. Ela fez filmes super conhecidos aqui no Brasil como Quem Vai Ficar com Mary. Tá lembrado? Ela também fez Guerra dos Gangster, fez um Natal irreconhecível e nos anos 80 era uma figura super conhecida na TV brasileira, na TV americana e por aí vai, vai deixar muita saudade e infelizmente mais uma vítima dessa doença. Quem também foi vítima do câncer de mama foi a atriz Regina Dourado. Lembra da mãe da Nice na novela Anjo Mal? Pois é, ela não fez só esse trabalho. Essa baiana de Irecê que conquistou o Brasil fez várias novelas. Começou em 1978, num caso especial, A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água. Fez Pai Herói, Cavalo Amarelo, Lampião e Maria Bonita, Pampão Beijo Beijo, Roque Santeiro, Pantanal na Manchete, Felicidade na Globo, Tereza Batista, Renascer, Tropicaliente. Lembra do Salgadinho? Ela foi alucineide em Explode Coração, O Rei do Gado e muita história pra contar dessa mulher. E infelizmente, Caminhos do Coração em 2007 foi seu último trabalho pra TV. Sarah Herring foi uma cantora e atriz britânica que faleceu super jovem, aos 39 anos de idade, em 2021. Mas a história de Sarah foi acompanhada por um país inteiro e por muitos fãs. Ela conviveu com o câncer de mama por cerca de dois anos. Era uma cantora conhecida pelos britânicos. Fazia parte do grupo Girls Are Old, que era um grupo de sucesso parecido com as Spice Girls, que se não era conhecido no Brasil, lá na Inglaterra, muita gente sabia cantar suas músicas e acompanhou todo o sofrimento, todo o tratamento da Sarah, que infelizmente não resistiu à doença. E em setembro de 2021, se tornou mais uma vítima do câncer de mama. Que pena! Pra encerrar esse vídeo, uma maravilhosa atriz, que também faz parte do elenco de Anjo Mal, segunda versão da TV Globo. A atriz Thelma Heston. Bom, falar da Thelma, pra quem é fã, pra quem curtiu as novelas que ela fez nos anos 70, 80, 90, é super fácil. Ela faleceu aos 73 anos, em 2012, vítima do câncer de mama. Aquele beijo de 2011 foi seu último trabalho pra TV, mas ela também fez escrito nas estrelas, Toma Lá da Cá, Paraíso Tropical, Bicho do Mato, A Lua Me Disse, Kubanacan, Os Maias, Mandacaru, muita história pra contar. Sua estreia foi em 76, na novela Gabriela, com o pezão direito, pra deixar a gente com muita saudade. E aí, gostou do vídeo? Deixe seu comentário, curte, comenta, compartilha. Quero ouvir somente as músicas desse vídeo. Primeiro link na descrição, trilha sonora exclusiva do Bloco Social. Segue a gente nas redes sociais, um beijão enorme, tchau, tchau.